Música Primeiramente, é importante dizer que o nosso projeto é um projeto construído a muitas mãos e que eu não escolhi ser vice. Eu fui escolhido para essa função dentro da nossa coligação após um amplo processo de debate onde construímos um plano de governo, primeiramente. Reunimos em dois seminários cerca de 200 pessoas, lideranças da sociedade aqui de TAPS, de diversos segmentos, debatemos temas que são importantes para a cidade e achamos que era o momento, sim, de apresentar uma candidatura e uma coligação fora do eixo dos grandes partidos que têm, historicamente, regido as disputas pelo poder aqui na nossa cidade. E por que diversificar e não fazer coligação com grandes partidos? Porque entendemos que esses partidos, historicamente, têm se acomodado no poder e têm representado uma parcela muito pequena da sociedade. Uma parcela dominante economicamente e também politicamente que têm relação com o agronegócio da cidade, com os grandes comércios, com, diria assim, as maiores riquezas, as famílias mais ricas da sociedade. Então, buscamos construir essa alternativa. O nome da atual presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Evânia, foi escolhido por esse grupo de partidos e por essas lideranças para representar nossa coligação como candidata à prefeita, pela primeira vez uma mulher candidata à prefeita de TAPES. E eu, pelo meu perfil, por ter, ao longo da minha formação acadêmica e da minha formação profissional, ter conciliado diversos trabalhos que se relacionam com a questão da gestão pública, com a questão da formatação de projetos, assessorando prefeituras aqui da região e diversos casos bem-sucedidos de consultorias na área ambiental e na área de gestão pública, fui escolhido para agregar esse perfil, para trabalhar a questão da gestão pública juntamente com a Evânia e poder dar o, vamos dizer assim, o alicerce técnico que um governo popular precisa. Primeiramente, inclusive, o nosso partido retirou o meu nome da composição da chapa majoritária, né? E defendemos que a chapa fosse composta pelos dois vereadores que hoje estão em mandato e que representam os dois partidos que compõem a coligação, que foram a Evânia e o Didio, né? Com o avançar das discussões, o Didio acabou retirando o nome dele, ele pretendeu permanecer no mandato de vereador e buscar um novo mandato como vereador. Então, naturalmente, o meu nome foi trazido pelos partidos para que pudesse eu ser o candidato a vice-prefeito. Mas a Evânia, sim, de forma unânima. Acho que o mais importante é que a gente considerar que pela primeira vez na história de Itapes um prefeito teve seus direitos políticos cassados pela Câmara de Vereadores, a gente tem que considerar que nunca na história de Itapes a Câmara de Vereadores derrubou um parecer do Tribunal de Contas. Eu acho que esse é um elemento importante que tem que ser analisado. Primeiro, porque o Tribunal de Contas tem, constitucionalmente, a função de analisar as contas das prefeituras, inclusive das Câmaras de Vereadores do nosso hospital. E, ao longo da história de Itapes, nunca havia o Tribunal se posicionado pela rejeição das contas de qualquer gestor, seja da Prefeitura, seja da Câmara de Vereadores. Então, houve esse apontamento do Tribunal, que é um parecer formulado com bases técnicas, com interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Câmara analisou esse parecer durante 90 dias. Tem uma comissão especializada na Câmara, que é a Comissão de Finanças, que é composta por dois vereadores do PDT e por um vereador do PT. E nessa comissão, com maioria hoje do atual governo e do partido do ex-gestor Tejada, foi formulado um parecer com o voto dos dois vereadores do PDT, contrários ao parecer do TCE. E ainda com um voto favorável ao TCE do vereador de oposição, Fabiano Dume. Então, esse parecer foi ao plenário e a Câmara, por sua maioria, o que é legítimo, ela acatou o que era o parecer do tribunal e aí sim derrubando o parecer dessa comissão composta por três vereadores. Eu acho que todo o julgamento de tribunais de contas sempre tem um elemento político, porque a nossa sociedade é uma sociedade política. Os conselheiros do tribunal, em sua maioria, são ex-agentes políticos. Muitos são ex-deputados, ex-senadores, ex-prefeitos. Então, existem, sem dúvida, elementos políticos nos julgamentos das contas. Ao mesmo tempo, o direito não é algo imutável. A interpretação da lei de explodidade fiscal vem avançada durante o tempo e a exigência sobre os gestores tem aumentado à medida que os meios para se fiscalizar também têm melhorado. As interpretações podem ser diferentes, os elementos que levam aos apontamentos. Eu desconheço o teor do julgamento do governador e quais apontamentos ele sofreu. Conheço, em linhas gerais, os apontamentos que o ex-prefeito Tejada sofreu. Não poderia opinar sobre as contas do ex-governador Sartori por não conhecer o processo. Mas acredito que as câmaras diferentes analisam processos diferentes, são apontamentos diferentes, erros que os gestores cometeram que são diferentes, o peso desses erros dentro do bolo total das contas também podem ser diferentes. Então são pesos e medidas que a justiça deve estabelecer. Na verdade, a Câmara não caça direitos políticos. A Câmara aprova ou desaprova contas de prefeitos. Quem caça direitos políticos é uma lei que foi construída no país em 2012 que se chama Lei da Ficha Limpa, o qual impede que pessoas que tiveram suas contas rejeitadas possam se candidatar a cargos públicos pelo período de oito anos. Então em nenhum momento a Câmara caçou os direitos políticos do ex-prefeito Tejada. O que ela fez foi aprovar um parecer prévio, elaborado por um tribunal de contas, por um órgão especializado, um órgão que tem técnicos que analisam as contas, que analisou todas as contas de todos os prefeitos de TAPES. Inclusive o prefeito Tejada teve oito contas, oito exercícios analisados por esse tribunal. Ele anteriormente a esse parecer desfavorável, ele já havia recebido glosa, havia recebido multa, havia recebido diversos apontamentos e nem por isso as contas tinham sido reprovadas. Ele teve todo um período para sanar problemas que vinham sendo apontados na gestão dele na prefeitura em diversas áreas, que culminou com o prosseguimento de alguns desses problemas com as contas de 2012 reprovadas pelo tribunal. Então não cabe a mim julgar, esse julgamento cabe aos vereadores que foram eleitos para tal e aos conselheiros que estão no tribunal para julgar as contas. Isso já foi amplamente discutido, tanto no tribunal, em diversas sessões do tribunal, como na sessão da Câmara de Vereadores. Então o seu entendimento é legítimo, o entendimento do Tribunal de Contas da União, quando apontou as pedaladas fiscais como um motivo para reprovar as contas da presidente Dilma? Pode ser legítimo do ponto de vista de que as pedaladas fiscais são condenáveis perante a justiça. E pode ser considerado ilegítimo, porque outros presidentes, como o Lula, como o Fernando Henrique Cardoso, não tiveram as suas contas também apontadas. Se houvesse esse apontamento em exercícios anteriores, Fernando Henrique Cardoso e Lula, com certeza nós chegaríamos ao governo da Dilma sem essa prática dentro da gestão das contas. Bom, finalmente uma pergunta que tem a ver com a política da nossa cidade, com o que a gente está propondo para as eleições, que é debater um plano de governo que possa tirar a nossa cidade desse ciclo de estagnação econômica e de desenvolvimento social que a gente se encontra há mais de 20 anos. E, como eu disse, o nosso programa de governo é um programa elaborado por mais de 200 lideranças da sociedade aqui de Itapes, pessoas que querem mudar a cidade, que querem ver a cidade crescer, que querem ver uma cidade mais feliz. E por partidos que nunca passaram pela prefeitura. Então, qualquer oportunidade que a gente tem de debater esse plano de governo e de debater as soluções para a cidade, o que a gente vai fazer, eu e a Ivânia, a Ivânia e eu, quando chegarmos à prefeitura, é uma oportunidade muito importante. Então, nós não desperdiçamos essa oportunidade. E eu acredito que os candidatos a vice-prefeito que não vieram para o debate, eles têm os seus motivos para não vir. Talvez não estavam preparados para enfrentar as questões latentes na política da nossa cidade, talvez não tivessem propostas adequadas para fazer o enfrentamento e discutir um debate. Mas é uma escolha deles. E em respeito ao eleitor, nós comparecemos a todos os debates da Ivânia, estamos dispostos a debater as questões da cidade, tivemos na PAI, tivemos na UERGS, tivemos debatendo com a sociedade em diversas comunidades que nos chamaram, estaremos no debate da Rádio Itapense, estivemos aqui na TV Lagoa para as entrevistas, estaremos no debate da TV Lagoa e nos fazemos presente em todos os momentos em que é possível debater nossas propostas. Por um simples motivo. Nós acreditamos que temos as melhores propostas para tirar a TAPs desse ciclo de não desenvolvimento, para gerar emprego na cidade, para ter uma saúde melhor, para ter uma educação cada vez avançando mais, rumo a uma escola de turno integral. Enfim, são propostas que podem ser realizadas, são propostas que a gente tem plenas condições de debater com a sociedade, de debater com os outros candidatos. E nós, sim, fomos a todos os debates, iremos a todos os debates, até quando for possível estar expandindo nossas propostas, estaremos e participaremos com empolgação dessa campanha, porque o povo pode se organizar. As classes mais baixas da cidade, aqueles que não são empresários, que não detêm o poder econômico, que não têm relação com o agronegócio, essa monocultura de arroz que há anos domina aqui a nossa economia, elas podem se organizar, sim. Por que não? Por que não podem formar uma coligação? Por que não podem discutir um plano de governo? Por que não podem trazer uma proposta adequada para a nossa sociedade? É possível, sim, e estamos participando de todos os debates para levar a nossa proposta e para construir o melhor para a nossa cidade. É esse sentimento que nos move e é isso que nos faz participar, sim, de todos os espaços de discussão nessas eleições. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri